Oi pessoal, tudo bom com você, estudante? Eu sou o Rodrigo Nunes e estou aqui pra começar mais um podcast, isso é ADM, diretamente do estúdio da Rádio ADM. Então chega mais, aqui você é mais do que bem-vindo, viu? Você que manda, chama todo mundo aí, aumenta esse volume, porque quem vem nessa comigo é o meu parceiro de sempre, tá aqui com a gente, Matheus Clemente. Fala comigo, papito, fala comigo, tamo junto, cara, e quem vem com a gente também é você, estudante. Estamos aqui mais uma vez no estúdio da Rádio ADM pra bater esse papo. Aqui a resenha não para não, então vamos começar logo, sobe o som e vamos nessa. Pessoal, e esse podcast, isso é ADM, com uma pegada nova, diferente aqui nessa edição pra vocês, porque nós vamos falar sobre a jornada acadêmica que aconteceu no CFA Play. Exatamente, aconteceu no CFA Play na semana passada, foram três dias intensos de palestras voltadas exclusivamente para os estudantes, mas eu acho que aqui a gente tem uma pessoa que vai falar melhor sobre isso, não é, Rodrigo? A gente tem duas convidadas especiais pra esse podcast, Elisa Ventura, que comandou essa jornada, e todo mundo viu o rosto dela aí apresentando essa jornada acadêmica. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Matheus. Olha, na verdade, eu só fiz o papel ali de apresentadora realmente, porque quem comandou é outra pessoa, foi, né, outra pessoa, que você vai chamar já já. Mas foi um prazer fazer parte desse projeto, a gente teve resultados expressivos, foi muito bacana. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, porque foi realmente muito legal. Bacana, e essa pessoa que a Elisa levantou a bola tá aqui com a gente também, a Fran Sinalva. Fran, seja bem-vinda também. Muito obrigada, Rodrigo. Olá, pessoal do podcast Isso é ADM, todos vocês que acompanham. Foi muito gratificante poder realizar essa jornada acadêmica pros estudantes de administração, das áreas conexas. E foi muito interessante ver o resultado que a gente teve aí nesses três dias de jornada. Só pra gente deixar o público que tá ouvindo a gente aí com vontade de quero mais, só pra eles terem uma noção do que foi essa jornada acadêmica, vamos ouvir um relato de um estudante que participou. É isso aí. Bom dia, meu nome é Brenda, sou estudante de administração no Centro Universitário do Distrito Federal. Estou no oitavo semestre. E as palestras da jornada acadêmica foram muito boas. Achei os temas de grande importância, né? Pois, assim, nos faz pensar na importância do processo de aprendizagem, mostrando que podemos nos desenvolver, criar e adaptar na atual situação que estamos vivendo, né? Nas três palestras, vi que os palestrantes falaram muito sobre a palavra competência. Vejo que nós, estudantes de administração, devemos pesquisar e aprender, pois é algo que está sendo muito falado, né, atualmente. Pois competência não é só, não tem a ver só com profissão, né? Mas algo que a gente sabe, algo que a gente domina. Durante esses três dias de jornada acadêmica, me trouxe uma visão ampla sobre administração. E me fez pensar no potencial que a administração tem. Fran, como é que é pra você ouvir um relato como esse aí, você que estava à frente da organização da jornada? Então, é muito bom, né? Porque a gente, quando estava realizando o planejamento da jornada, a gente analisou as necessidades dos estudantes, né? O que eles estavam precisando ver, né? E aí a gente vê que teve um resultado legal, que as pessoas gostaram dos temas que foram passados, dos palestrantes, de como foi apresentado os temas. Então, é muito bom. E Elisa, você que estava à frente aí, como é que foi essa jornada? Explica um pouco aí como é que ela funcionou. Então, foram três dias de palestras. No primeiro dia, Alexandra Leite trouxe People Analytics com foco no ADM. Foi um assunto muito novo. Eu percebi que as pessoas que estavam participando, muitas delas nunca tinham ouvido falar. A interação foi bem interessante. Muita gente com dúvida, pedindo contato da palestrante. No segundo dia, a gente teve muita interação também, mas foi uma interação diferente, porque a gente teve o professor Douglas Feit falando sobre mercado de trabalho do ADM. E aí a gente tinha pessoas mais, assim, querendo saber de sua realidade, como é que podia se adaptar e tal. Também foi muito bacana. E no terceiro dia, a gente teve um assunto um pouco mais burocrático, se eu posso chamar assim, no sentido de organizacional, que foram as novas DCNs, né? Com a Cláudia Stadlober, também foi uma palestra excelente. A Cláudia manda muito bem. Um assunto que é denso, que é complexo, e ela consegue ali traduzir para uma linguagem bem palatável. A gente também teve muitas interações. E foi muito legal, porque foi um resultado muito expressivo. E isso foi uma coisa que surpreendeu a todos nós aqui da CCM. E os estudantes estão muito ligados no que está acontecendo. Olha, eu percebi que sim, mas a Fran pode... A Fran ficou ali nos bastidores ajudando na produção, porque era tanta interação, que como eu estava no ao vivo, eu não conseguia pegar sozinha, a Fran foi me ajudando. E a gente teve muita interação, né, Fran? Exatamente. A gente conseguiu receber vários feedbacks dos estudantes, tanto no WhatsApp, quanto no e-mail, no dia da jornada também, no bate-papo. Então, a gente pôde ver que realmente os estudantes gostaram bastante. E é o futuro do ensino da administração, debate, né? Também. Exatamente. E ainda mais no momento de pandemia, como a gente... E se você assistiu a jornada, você sabe que a gente frisou muito isso, nunca o estudante foi tão importante na sua própria formação. Então, qual foi o objetivo do CFA com isso? Colaborar com essa formação. Porque a gente sabe que a internet tem dois lados. Se ela tem também aquele lado positivo, que você acha tudo, esse mesmo lado pode muitas vezes... Eu não digo negativo, mas um pouco mais difícil, porque você se perde em tanto conteúdo. E o nosso objetivo foi canalizar um pouco esse bom conteúdo para o estudante. E, Matheus, o que você achou? Eu achei que foi uma experiência muito interessante aqui na CCM agora. CCM, Câmara de Comunicação e Marketing do Conselho Federal de Administração. A gente se readecou muito bem e muito rápido nesse período de pandemia. No que diz respeito, a gente exatamente conseguiu afunilar esse conteúdo especificamente para o estudante. Nós fizemos o lançamento de uma landing page, onde houve um cadastro prévio para que todo mundo ficasse sabendo o que aconteceu. Então, foram mais de 300 cadastros. Conseguimos mais de mil e-mails dentro da nossa lista. E conseguimos uma taxa de confissão que antes a gente não tinha. A gente conseguiu realmente um público muito grande, mais de 3.200 visualizações durante os três dias. Então, como a Elisa disse, realmente foi uma interação muito interessante, um conteúdo bem específico. O feedback que a gente teve, inclusive ao vivo, é que os alunos realmente gostaram. Foram conteúdos que realmente agregaram para o dia a dia do estudante. Perfeito. E o estudante tem ganhado um papel muito importante. A Elisa destacou isso. Eles têm mostrado essa interação. Tem conteúdos para eles na Rádio ADM, que é o podcast que a gente está falando. Tem no site, tem na TV também. Também tem em tudo, né, Efra? É isso aí. A gente está tentando diversificar bastante o conteúdo. Sempre trazer uma linguagem mais de um ovial para o estudante se identificar. A gente sempre tenta trazer algo que a gente gostaria de ouvir. Algo mais divertido, mais interessante pelo que a gente vê no dia a dia. E trazer algo mais legal. Perfeito. Vamos ouvir outro relato de mais uma estudante. Agora a Nayara, que também participou dessa jornada. Olá, meu nome é Nayara Rodrigues Gomes. Estou do estado do Ceará. Estou no quarto semestre do curso de administração pela instituição UniaSelf. Eu venho aqui falar da minha experiência desses três dias da jornada acadêmica que a CFA nos proporcionou. Os palestrantes trouxeram temas de grande importância, temas atuais, temas de algo que estamos vivendo o agora. Foi algo também bem interativo, mesmo sendo online, a gente tiramos nossas dúvidas. Podemos interagir com os palestrantes. E eu posso dizer que eu saí com uma bolsa, uma bagagem de aprendizagem enorme. Eu só tenho a agradecer a CFA por esse momento. E assim, quem puder se inscrever futuramente nos próximos eventos, se inscreva que vocês vão ver a bagagem de conhecimentos que vocês vão sair depois dessa jornada acadêmica. Então é isso aí, Nayara. Muitíssimo obrigado. Sempre aqui o Ceará em peso, aqui acompanhando a gente. E só para dizer aqui para vocês todo esse conteúdo que a gente falou aqui para vocês, sobre as matérias que estão no site, sobre a produção do nosso podcast, sobre a produção também do Fala Estudante, que está lá agora no YouTube. Você pode encontrar isso tudo lá em cfa.org.br barra estudante. Lá você vai ter todas as informações e se você não quiser perder nada, cadastra lá seu e-mail que a gente vai te mandar tudinho. Bacana. E a gente ouviu a Nayara falando aí da bagagem de conhecimento. Isso é muito importante também, né, Elisa? Eu sei que estava lá dialogando com os palestrantes, vendo as interações dos estudantes. Tudo isso pode trazer um impacto muito grande para o futuro desses estudantes, né? Com certeza, porque os palestrantes, eles se prepararam muito para isso. Eles trouxeram informações bem atualizadas. E aí eu já quero também fazer uma ponderação aqui, porque a gente tem tido o estudante como um foco muito importante no nosso trabalho. Por exemplo, esses trabalhos todos que a Fran falou, podcast, vídeo, site, landing page e tal, são pelo menos, gente, sete pessoas. Uma equipe mínima, entre tudo, né, de pelo menos sete pessoas engajadas em formatar esse conteúdo para o estudante. Então é uma coisa que não é assim, de um dia para o outro, que a gente, ah, vamos fazer. Não. A gente pensa, a gente planeja, a gente trabalha, a gente apura. Então é com muita dedicação mesmo, com muito carinho, justamente para isso. Para que saia um resultado positivo, como a Nayara falou, algo que seja relevante, né? Para encerrar, Fran, mande um recado aí, como é que foi? O meu recado é, fala aí, estudante, dia 15 de setembro. Boa! Com um conteúdo bem legal, aguardem. Fala aí, Matheus, sobre um pouco desse conteúdo. Conteúdo, a gente vai falar sobre e-commerce especificamente. Nós vamos falar sobre os modelos de venda online. Assunto que está em alta agora, no meio da pandemia, no meio da quarentena. Então você, estudante que é espertinho, não perde não, cara. Perfeito, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Isso é a DM, viu? Fique de olho aí nos streams, nas redes sociais do Conselho Federal de Administração, porque daqui a pouco a gente volta com mais um podcast para você, viu? Quem quiser participar, é só mandar as dúvidas e sugestões pelo número 619-9926-0731, que todas vão ser respondidas. E caso você aí queira sugerir algum tema, é só mandar mensagem, que vamos fazer um conteúdo top para vocês. E aí, só antes de encerrar, Matheus, onde a pessoa acompanha mais uma vez a jornada acadêmica? Já vai anotando, abre aí seu navegador, pega a caneta, pega o papel e anota. cfa.org.br barra estudante. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM para você, estudante. Esse material é produzido por Francinala Ferreira e Supervisão de Renata Costa. Até a próxima, pessoas. E se puder, fique em casa. Valeu, meninas. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, meninos. Tchau, pessoal e estudante. Lembre-se, estude de verdade. Isso vai fazer diferença na sua formação, tá bom? Tchau, tchau, tchau.